Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, vocês podem ver eu tô sem meus itens porque acabei de entrar aqui no mundo E aqui no chat ó, fui morto com um zumbi Como vocês sabem, vocês acompanham aí a série, quem acompanha sabe É... eu tava na... Que merda? Vamos tá indo pra caverna já direto? Porque eu vou tá pegando meus itens que tá lá É... do nada eu entrei e o zumbi começou a me atacar Aí não deu pra eu contra-atacar né Porque... É... Aconteceu um bagulito no que deu errado Mas... É... eu tenho que pegar rápido Porque já vai ficar de noite E vai ser ruim Já tava pegando o negócio Bom galera, eu acabei aqui de pegar meus itens de volta Eu vou tá vindo aqui pra água um pouco Por causa dos mobs que tem aqui É... mas eu acho que não vai tá mudando muita coisa Mas... é pra eu tá arrumando meu inventário Porque eu acabei de pegar as coisas É... vou tá deixando isso aqui aqui Isso aqui aqui Ahn... Vou botar aqui Meu arco velho Ahn... meu arco tá ali Nossa... É... Acho que é só isso Deixa eu ver se aqui tá visível É... Ué gente, eu não peguei nenhum... Nenhum minério de ferro Tem nada aqui Ué Tá... é... Deixa eu ver aqui Se a gente... Se tem mais alguma coisa pra cá Parece que eu já explorei essa área Então acho que eu não vou tá voltando Vamos tá... Deixa eu ver aqui Ahn... Sete... Sete barra de ferro Peraí Passa Mas eu preciso ver Se não tem mais nenhum item mesmo Porque eu não lembro Se eu... Tava com bastante ferro Bom... Vamos subindo aqui Que eu não quero morrer de novo É... Bom... Eu falo que eu não quero morrer Mas eu vou descer aqui embaixo Aí Eu não vou bater nessa aranha A aranha parcelando Tá me batendo agora É... Beleza Deixa eu ver se eu encontro Alguma coisa Hum... Nada até agora Beleza, beleza Beleza Nada aqui ainda Beleza Calma aí Alguma coisa aqui ó Ali tem ferro aqui gente Ali tem ferro aqui gente Aí Ó um esqueleto Ó um esqueleto Morreu Boa É... Vamos tá pegando aqui agora Esse minério Beleza Beleza Epa Carma Deixa eu comer aqui Beleza Beleza Galera Estou aqui em outro dia gravando É sério E é sério É sério É outro dia mesmo Não é o mesmo que eu gravei a primeira parte do vídeo Bom É... Eu entrei aqui Novamente E... E... Mais bichos estão teleportando pra cá Então eu preciso de uma certa distância Para tá... Para tá... Quebrando Esse limite De... Quer dizer Alcançando esse limite Para... O certo é superar né mano Superar o limite dos mobs Tá até trovejando Não sei se vocês estão escutando Mas aqui na vida real tá trovejando E já tá de noite Bom Eu já tô com 16 enderpeel É... O pack da enderpeel é 16 tá É... Vou tá jogando algumas coisas aqui PN eu acho que eu vou tá deixando Porque posso fazer arco e flash Não Eu vou jogar fora É... Franculo também Eu tenho bastante comida Porque eu tenho 29 flechas Eu não preciso de muita flecha agora Bom Tem bicho teleportando aqui Eu tenho que tomar bem cuidado mesmo É... Vou tá quebrando Aqui a... Copicareta de ouro mesmo Porém não É... Bom Que isso De onde esse slime... Slime vem... Tem pantano aqui perto Ah não Não é pantano não Ele spawnou por... Não Tá errado Tá eu só quero Eu quero pegar isso daqui Aí eu vou tá simplesmente... Eu vou tá saindo daqui Pra tá... Não Eu acho que eu... É... Eu posso Eu posso fazer outra picareta Porque eu não vou... Tá eu vou parar de usar isso Porque é um desperdício enorme Deixa eu ver É... Eu posso tá fazendo bastante coisa mesmo Tá eu peguei os itens sem querer Nossa senhora Eu tô pegando alguns itens que eu não quero sem querer de volta Tá... É... Vou fazer uma bancada de trabalho E tá fazendo aqui... E tá fazendo aqui... Mais picaretas Mano Não sei se vai agropar Não agropou não Porque eu pensei que ia agropar Por causa do meu inventário tá cheio Eu vou ter que fazer um baú Pra tá guardando meus itens normais Também E os minérios Eu vou tá fazendo isso hoje ainda Noma Tá trobejando demais aqui Não sei se tá dando pra escutar É... Tem esses... Esse... Não sei o que que tá olhando pra mim Tá fugindo Que foi isso, mano? Que susto Calma, porco Nossa senhora Não consigo acertar o porco Aí vai 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 Tá Quem que me atacou, velho? Oxi Ah não, foi o esqueleto, calma Aí, tá... Tá susto Tá susto Calma Se ele quiser me atacar Que ele venha pra cá É... Eu esqueci de fazer a espada agora E lascou Eu vou ter que jogar alguma coisa fora Aí Que susto Que susto Calma, calma Deixa eu tampar isso aqui Colocar uma tocha Beleza Tá comendo aqui Peguei essa enderpeel Que eu vou tá guardando também É... Eu acho que... Eu posso tá colocando... Não, eu não vou gastar totem, gente Eu não vou É... Eu preciso... Tem esse ferro bruto Que dá esse ferro bruto Mas... Eu tenho que tá cozinhando ele ainda A minha vida Tá regenerando muito devagar Eu tô esperando ela regenerar Enquanto isso Eu vou tá quebrando pra cá Pra ver se a gente consegue Consiga, né Encontrar alguma coisa Vai que a gente encontre Algum minério E eu não sei É... Deixa eu cavar aqui pra baixo Mas... 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 É... Parece que começou... Não, começou a dropar não Vou dropar sim O inventário tá cheio E eu não vou pegar os itens Tá... Vão embora, bora, bora, bora Bora, bora, bora Quebra Eu acho que eu não vou tá encontrando nada agora Tá... Parece que eu tô quebrando terra Nossa, é essa broca aí Tá bom Comer, deixa eu comer mais Tá bom GG Vão começar Vão continuar Beleza Tá, tem terra aqui Eu tenho pá Tem Pá de ouro Mas serve Beleza, beleza Tá, mas eu acho que eu vou tá explorando, gente Tá, começou a dropar os blocos já Eu vou tá explorando, mas... Pro fundo da caverna Do outro lado Beleza Minha vida regenerou pro completo Eu vou tá quebrando esse bloco aqui Só que pior que tem esqueleto aqui fora Eu não tô escutando o barulho dele Porque o meu som tá baixo O volume do jogo deve tá mudo Eu não confedi É... Deixa eu ver se o esqueleto tá aqui Ó, eu só sei que eu não sei o que é o que é o computador Tá bom Eu preciso voltar Pra pegar minha bancada de trabalho É... Cadê? É aqui pra baixo, né? Deixa eu ver Tá aqui Craft table Tá, vamos tá pegando Ai... Calma, bicho Só porque minha vida tava cheia Poxa Tá Deixa eu dropar alguma coisa Rapid, 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 rapid Que que eu drop, mano? Ué, eu tô com... Pera aqui What? Hum... Não, 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 não Vou jogar 15 salmão Salmão, pronto Aí Calma Eu peguei a bancada? Peguei Tá É... Melhor voltar Eu vou tá voltando agora E eu preciso tá marcando Esse local, tá? Eu vou tá tentando marcar Pra eu tá voltando aqui Porque... Mano do céu Pra eu tá recuperando meus itens Que eu tinha morrido Foi muito, muito chato De encontrar Tá O esqueleto resolveu aparecer Vamos... Vamos esperar ele vir pra cá Se ele vir pra cá É... Sussa Sussa, né? Calma aí, calma Calma, calma, calma Morreu Certo Ele já pode até fechar Vamos pegar tudo Saquear, saquear dois Ou... É isso que eu queira, né? Sei lá É... Tem ferro aqui, calma Eu vou tá subindo mais um pouco Pra não ter chance de algum mob vir aqui Tá, vou tampar aqui, né? Porque vai que alguma coisa aconteça E... Tá pegando aqui esse ferro Bom, tá colocando aqui Porque meu brilho tá baixo Esse aí sabe que eu deixo o brilho baixo Que eu não gosto De muita coisa Tá, é... Porque carambas É... Tinha que ser uma aranha, né? Tinha que ser uma aranha Não tem como É... A aranha tá quase morrendo Desfocada Mas deixa... E é zumbizinho, gente Olha só Olha que fofo Tá Tá, não é fofo não É horroroso Calma Galera, consegui tá recuperando É... Peguei aqui os ferros Vamos tá fugindo daqui Eu vi que tem um zumbi ali E rimou Não tô nem aí Ó, rimou de novo É... Vão subir Calma Tá doido Calma É... Calma Ó, galinha Poxa Poxa, amiga Poxa 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 demais Que isso? Ah, não Calma 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 lá Calma lá Calma Calma Calma, gente Eu posso tá usando enderpeel E eu vou tá teleportando Mas... Se eu usar enderpeel Eu vou perder muita, muita vida Talvez Mas... Dependendo do local Do local, né Mas calma Deixa eu ver aqui Eu consigo subir um bloco Porque o esqueleto aí não tá me vendo Ui Ó o... O bicho, viado Calma aí Deixa eu comer aqui Deu um porco ali, tá? Calma Ó GG GG, GG Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tá bom Eu tô indo pro lugar errado, tá? Eu sei que eu tô indo pro lugar errado, tá? Mas... Eu vou tá... Atravessando o oceano Pra cá Vou ir um pouquinho mais rápido, né Afundar aqui É... Pra tá chegando na vila novamente Tá bom A minha vida tá boa Tá... Tá tudo ótimo Só preciso ir Rápido, tá bom? Sem que... Alguma coisa me atrapalhe Beleza GG demais Tá comendo aqui Escapatória Foi mó braba É... Deixa eu ver aqui Ô gente Eu vou fazer uma doideira aqui Ó Calma aí Uai Que bloco é esse que não quebra? Tá doido O bloco é... Coisa Tá É... Isso aqui vai acabar atrapalhando um pouco Que? Que isso? Ah, tá É... Eu vou tá quebrando mais daqui Esperar Pronto Eu vou tá fazendo algumas pontes Mas é claro que os bichos vão subir aqui Não Porque eu tô com essa ideia na cabeça Calma É... Eu tenho que... Tá, minha casa tá bem ali Eu acho Então... Eu acho que eu vou correndo Mas essa ideia da ponte Vai ficar com vocês Se vocês quiserem que eu faça a ponte Eu... É... De uma casa pra outra Eu posso até fazer Mas se vocês não querem É... Vai ficar assim mesmo É... Eu vou descer aqui É... Devagar Porque eu não quero tomar dano Então, calma Tá, tô meio dano mesmo assim Mas ok É... Vamos passar Vamos ir pra casa Minha casa é igual Aquela ali Então eu já saquei de cara Qual que era Vambora Eu vou tá fazendo aqui Como eu falei pra vocês Eu acho que eu vou tá mudando de casa Tá É... É... No... Coitado das galinhas Fechou a porta na cara Bom galera Bom galera Vamos começar aqui A colocar alguns itens Eu vou tá colocando Essa etiqueta aqui Vou tá colocando também Hum... Esses ossos Vou tá colocando Essa melancia Tá colocando isso aqui Isso daqui É... Desse aqui também Porque spawnou do nada É... Mais o que que eu coloco? Tá colocando esse CD aqui também Esse disco Hum... Eu acho que não tem mais nada Só é o mapa O mapa eu vou tá ficando Mas tem outras coisas também A porção eu vou tá ficando também Fica Pronto É... Agora Eu vou tá catando todos os itens Tudo que tá aqui E vou tá fugindo pra outra casa Pra ver se eu consigo Sei lá Um lugar maior Pra não ficar toda hora Encostando nesses bichos Que tá aqui ó Porque os bichos ficam aqui Eu chego pertinho E eles conseguem me atacar Mas beleza É assim mesmo É... Vão tá quebrando isso daqui E agora Vamos lá pra cima Não Não vai Ver se eu Eu vou ver Se eu consigo No meu campo Division Melhor visão do mundo É... Tá Eu vou ter que matar essa galinha primeiro Mas antes Eu vou ter que criar Agora que eu lembrei Eu vou ter que criar uma espada Outro capacete Ah... Tá Que susto Eu pensei que eu já tinha capacete de novo E eu criei outro Gastando meus preciosos ferros Tá É... Vão lá Que eles vão ver Golem me ajuda Golem Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Calma 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 Não tem casa grande nessa vila Não tem eu vou ter que expandir o local, tá? eu vou ter que expandir, isso aqui é menor que a outra casa, sério, sério mesmo eu não tava dormindo, eu vou estar dormindo mesmo assim tá? eu vou estar começando a expandir o local agora, eu acho que hoje eu tô com algumas madeiras é, beleza primeiramente eu preciso estar pegando craft stable, colocando bem aqui, vou estar colocando no ar mesmo aí, uai, peguei tem muitos itens do nada tá, é, vou estar fazendo o machado tá pegando o machado ah não, nem precisava, né, mas tá oxi tá, 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 tá o que que eu peguei? beleza agora eu vou estar quebrando essas partes aqui é e quebrando essa parte daqui, ó que eu vou estar fazendo um negócio pra cá talvez eu faça pra cá também é então eu vou estar começando bom galera, voltei aqui e eu consegui mudar um pouquinho aqui da casa é gastou madeira, gastou machado não tô com machado, não tô com madeira quer dizer, eu tenho essa madeira daqui de acássia então eu preciso ir lá buscar mais pra estar construindo mais coisa então eu vou estar mudando essa cama de lugar tá colocando bem aqui nessa área daqui eu vou estar colocando alguns baús, né é eu gostei do resultado, tá mano eu gostei é, calma aí, calma, calma tá pegando isso aqui colocando aqui de novo é pegando essa bancada de trabalho e tá colocando perto daqui pronto é, perfeito, perfeito essa bancada de trabalho vai continuar comigo é, vou estar fazendo um baú aqui beleza tá colocando esse baú bem aqui é, eu vou estar colocando alguns peixes que é cru que tá cru, né pra eu estar cozinhando depois que é comida eu vou estar colocando comida aqui vou estar colocando a pena também algumas coisas relacionadas a animal pra ela estar esvaziando um pouquinho do meu inventário bom vou estar colocando aqui também um uma fornalha aqui e outra fornalha cá em cima beleza agora vou estar colocando aqui os ferros pra cozinhar calma aí beleza prontinho agora só falta eu pegar madeira e pegar mais ferro mas esse ferro daqui é 17 ou 20 sei lá mas já dá pra fazer a calça e o peitoral e se bobear dá pra fazer a bota junto tá armadura completa novamente mas galera vou estar deixando isso pro próximo episódio é deu um pouquinho de trabalho pra fazer isso algumas coisas erradas aconteceu mas espero que vocês tenham gostado se gostou se gostou já sabe deixa o like compartilhar com seus amigos e fala aqui galera nos comentários o que você quer que eu faça em questão da ponte e se eu tenho que fazer alguma coisa a mais nessa casa daqui beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio fui o que vocês tenham gostado